A Paz de Jesus e o Amor de Maria Todos nós, um momento ou outro, enfrentamos pressões em nossas vidas. Nesse estudo, conheceremos a pressão a qual Joseba foi submetida para salvar seu sobrinho de um assassinato. Confesso para vocês que algumas das mulheres que estamos estudando por aqui, eu nem imaginava que existiu. E Joseba é uma delas. Mas para nossa sorte, estamos nos aprofundando cada vez mais na palavra de Deus. E vamos ter a oportunidade de conhecermos muitas mulheres surpreendentes que nem imaginávamos que existiu. O cenário para o acontecimento da história de hoje aconteceu na região de Judá. Essa história é sobre a família do rei Jorão, sua esposa Atalia e seus filhos, Acasias e sua irmã Joseba. O rei Jorão tinha 32 anos quando iniciou seu reinado. Sua esposa Atalia era filha do maldoso rei Acabe. Vocês lembram de Acabe, né? O marido da rainha Jezabel. E agora vocês vão ver o quanto o mal pode perdurar de geração em geração. Pois a Bíblia registra que Jorão fez o que é mal perante o Senhor. Jorão morreu em grandes dores de uma enfermidade incurável. O povo constituiu o filho mais novo de Jorão, Acasias, seu rei. Em 2 Reis 8, 27, lemos essas palavras sobre Acasias. Andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal perante o Senhor. Sua mãe era má e provavelmente o encorajou a sê-lo também. Acasias foi assassinado depois de ter reinado somente por um ano. Quando a rainha mãe, Atalia, soube da morte de Acasias, viu que era a oportunidade para tomar o controle do reino. Tomou o trono e assassinou todos os herdeiros reais. Era o que ela pensava. Para ter certeza de que ela seria a governante, então ela mandou assassinar todos os da linhagem que poderiam vir a ser reis. A história começa no livro de 2 Reis, capítulo 11, do 1 ao 3. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Joséba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, furtando-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam. E o pôs a ele e a sua ama na recâmara e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E esteve com ela escondido na casa do Senhor seis anos. A Atalia reinava sobre o país. Joséba usou um quarto na casa do Senhor para esconder o bebê Joás. Como seu marido, Joiada, era sumo sacerdote, Joás estava seguro no templo. Além disso, Atalia adorava o Deus Baal e provavelmente nunca entraram no templo do Senhor. Durante seis anos, Joséba e seu marido cuidaram de Joás e ensinaram-lhe sobre o Senhor. Não somente foi necessário coragem para salvar o bebê, mas também para ensinar Joás secretamente durante o reinado de Atalia. A primeira lição que aprendemos de Joséba é ser corajosa e persistente em praticar o que é correto. É fácil demonstrar coragem por um curto tempo, especialmente durante uma crise, do que continuar demonstrando-a dia após dia. Para sermos constantemente corajosas, precisamos da graça de Deus em nossas vidas, especialmente se estamos colocando em risco as vidas de nossos entequeridos. A Bíblia afirma que o Senhor recompensará aqueles que persistem diante das dificuldades. Essa promessa está em Gálatas, capítulo 6, do 9 ao 10. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não relaxarmos. Por isso, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente aos irmãos na fé. A segunda lição que aprendemos com Joséba é sua constante humildade. Seu pai havia sido rei. Ela tinha tanto direito ao trono como Atalia, segunda esposa do rei. Joséba poderia ter sinto ciúmes. Ela poderia ter feito a vida de sua madrasta uma vida miserável. Porém, ao invés disso, ela cumpriu fielmente seu dever de ensinar os seus sobrinhos sobre o Senhor, para prepará-lo assim para ser rei. Amanhã, eu continuo aqui comigo e venho conhecer como a justiça de Deus foi realizada na vida de Joás, através da intervenção de sua corajosa tia. Como é bom termos mulheres de fé e coragem nas Sagradas Escrituras, para entendermos que podemos nos guiar através desses ensinamentos. Agora, reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. E não deixe de marcar aqui os seus amigos e amigas nos comentários. Publica nos seus stories, se inscreve no nosso canal do Youtube, deixe o seu like e ative o sininho. Nos ajude nessa missão de evangelizar. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir. E até amanhã, se o Papai do Céu nos permitir.